Meu irmão pega, pega leve, meu irmão pega, pega leve E... Dulce, não tem outra mesa não? O restaurante tá alocado Porque as eu aí não sento de jeito nenhum Ótimo, aliás é bom você se mandar que tá na hora de velhinha ir pra cama Vamos fazer o seguinte, sentamos os três, né? Tudo bem Dulce, quer tomar sauninha amanhã? Ótimo Ela já combinou sair de barco comigo, não foi Dulce? Barco de manhã, saia e tarde, tá bom assim? E de noite? Bom, de noite eu vou estar aqui trabalhando como sempre Até agora vocês vão me dar licença que meu restaurante tá lotado E eu tenho que orientar os garçomais Com licença Ah, eu vou pensar Pega leve, meu irmão pega, pega leve, meu irmão pega, pega leve Pega leve, meu irmão pega, pegou Eu já falei, já falei Que era o teu problema Já falei, já falei Você não quer escutar Tá na hora de lembrar Puxa, eu pensei que vocês não vinham mais Imagina Eu tava morrendo de saudade de uma noite tropical Eu reservei uma mesa pra gente Ah, ainda bem Porque eu detesto ser o único a ficar sentado, viu? Então vamos? Ela achou meu cabelo engraçado Proíbida pra mim, no way Disse que não podia ficar Mas me voa sério o que eu falei Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei seu nome Como é que a gente faz pra ver alguma coisa aqui? É só chamar uma garçonete Pera aí Eu acho que pelo visto vai ser difícil Porque hoje tá muito cheio, elas não estão dando conta Mas o problema não é delas, né? O problema é do dono É a dona É a minha mãe Você tem razão Minha mãe devia contratar mais gente pros finais de semana E agora eu vou lá dentro pegar alguma coisa pra gente beber, tá legal? Você não consegue ficar de boca fechada Como é que eu ia saber, Alice? Ah, que malcada, né? Eu me frago pensando em você Tem tudo o que eu queria te dizer Numa noite especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei seu nome Se não é o que vai passar, eu vou ser feliz Se não é o que vai passar, eu vou ser feliz O que você tá fazendo aqui, hein, garota? Rui! Você conhece ele? Corri com o Bvlgar nos Estados Unidos O cara que ela matou Que isso, Rui? Você enlouqueceu? Deixa de cinismo, vai! Você sabe muito bem do que eu tô falando Claro que não Vai dizer que você não teve nada a ver com aquele acidente, é isso? Isso é absurdo, por que você tá me acusando? Por que você é culpada? Eu não sou culpada de nada Olha que eu acho melhor você embora Olha que não é pra isso Você vai ter que passar culpada Você tá no cima de mim primeiro Cala a sua boca O que é isso? 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 Você tá maluco, cara? O que é isso? Vai comigo, cara Eu acho bom você me explicar essa historinha direitinho Se não, cara Se não o que, Bruno? Se não eu sou obrigado a te dar porrada O que é isso? 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 Deixa de ser bobo, palhaço Essa mulher aí até um pouco tem irmão Como é que é? Você é irmão do Guga? Essa menina é ela Alice A mulher que provocou a morte do teu filho